Protege, sai da marcação, tem dois em cima, vem o Jonathan e ficou difícil. E ele reclamou com o... Ah, o que faz o João Pedro é pra cartão vermelho. Mas foi absolutamente irresponsável o João Pedro. E aí fechou o tempo, meu amigo. Fechou o tempo. Vamos ver o lance desde a origem. Ih, rapaz, foi encarar... A equipe do Flamengo tem que sair daí. Fechou mesmo. A equipe do Flamengo tem que sair daí. O Flamengo tá ganhando. Quem tá perdendo é o Fluminense. O Fluminense que perde com isso. E aí vem comissão técnica. Jogadores já todo, banco de reservas dentro do gramado. Meu Deus do céu, hein? Olha só o João Pedro. Tem que ser segurado ali, o João Pedro. Ficou bravo demais. Foi expulso justamente. Não tem nenhuma dúvida de que tinha que expulsar mesmo o João Pedro. Agora eu quero saber o que irritou o João Pedro. se foi alguma coisa durante o jogo ou se foi alguma coisa no lance ali que na hora a gente não viu. Próximo ali os jogadores. Vamos ver de novo. Vamos lá. Tá. João Pedro pegou. Saiu. Aí vem a marcação. Ele sai do primeiro. Ele tenta sair do segundo. Aí ele reclama de alguma coisa. Porque... Ó, não teve absolutamente nada do Hugo pra cima dele. O Hugo não fez. Ele se irritou porque o árbitro não deu falta. Presta atenção agora. Ele vai achar que foi falta. Não foi nada. Ele perdeu a bola. E não foi falta. Ele olhou pro árbitro. Não foi falta. Agora olha aí. Olha a besteira que ele faz. Se eu não me engano, o João Pedro já está vendido pro Watford.